Pessoal, vamos até Paranaíba porque a Prefeitura de Paranaíba confirmou a instalação de uma indústria de fabricação de brinquedos. Olha só que bacana, brinquedos lúdicos e educativos para crianças e empresas que pretende gerar 300 empregos diretos até dezembro. O Alex Santos conta pra gente. E a Prefeitura de Paranaíba confirmou no começo da semana a instalação de uma nova indústria no município. Trata-se da empresa Pais e Filhos, que desenvolve produtos de caráter lúdico e educativo para crianças e que demonstrou interesse em ampliar os seus negócios em Paranaíba. A empresa, que tem matriz em Aparecida do Tabuado, apresentou na manhã de ontem a indústria, logística, faturamento e também geração de empregos para a gestão de Paranaíba. O prefeito Maíco Queiroz foi convidado pelo empresário em Aparecida do Tabuado, juntamente com vereadores e também dos secretários de desenvolvimento econômico e secretário de governo. Durante o encontro, o empresário ressaltou que pretende dobrar a produção da indústria para atender a demanda e investimentos e, consequentemente, gerar mais empregos na cidade e também na região. De 2018 a 2021, a empresa adquiriu diversas máquinas e ampliou de 700 para 1.250 colaboradores. O proprietário ainda apresentou projetos futuros de sua ampla linha de produtos. O objetivo da indústria é gerar em Paranaíba 300 empregos diretos até dezembro. Obrigado. Obrigado.